Hoje eu vou tacar marcha no foguetão, vou brotar na favela pro bailão Porque hoje é dia de sabadão, vou sacar da bichuda que é avestrão E dia de domingão, vou com a XR que é um canhão Assombrado tudo fora do normal, peguei meu sentido pro Pantanal Passei lá no Pantanal, peguei linha, dei um raspa lá na fazenda Já fico em paz vai minha rainha, prometo voltar cedo pra minha gominha Prometo voltar cedo pra minha gominha Eu prometo voltar cedo pra minha gominha Bailão focando na estrela, eu vou fazer o que? Tirar de giro com aquela linda XT Uma morena na gapa, os pico não entende nada Jogada de lado, corta de giro, é bye bye para ser calcado Jogada de lado, corta de giro, é bye bye, é bye bye para ser calcado É bye bye, é bye bye, é bye bye para ser calcado Hoje eu vou tacar marcha no foguetão, vou brotar na favela pro bailão Porque hoje é dia de sabadão, vou sacar da bichuda que é avestrão E dia de domingão, vou com a XR que é um canhão Assombrando tudo fora do normal Peguei meu sentido pro Pantanal, passei lá no Pantanal Peguei linha, dei um raspa lá na fazenda Já fico em paz vai minha rainha Prometo voltar cedo pra minha gominha Prometo voltar cedo pra minha gominha Bailão focando na estrela, eu vou fazer o que? Tirar de giro com aquela linda XT Uma morena na gapa, os pico não entende nada Jogada de lado, corta de giro, é bye bye para ser calcado DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas